Ah, mas aí, como que foi eu, prisão e que não sei o que? Ele, ah, vou te contar, começou a me contar, gente, como que fez com os caras. Tipo, eu entendi o lado dele, né, porque o cara meio que era mal, sabe? Tava roubando lá onde ele trabalhava, ele era da segurança. Mas, gente, arrancar os dedos do cara, ele falou que arrancou os quatro dedos do cara, com a serra de cortar carne. E aí, deu um tiro em outro, que ficou aleijado, por isso que ele foi preso. Foi caótico, gente. Conta como se conhecemos o nosso encontro caótico, já conta, Jenny. E, gente, aí eu mandei, eu compartilhei minha localização, falei, mano, o cara tá com papo aqui estranho, se acontecer alguma coisa aqui, foi ele que me levou. Gente, eu juro que eu tremei igual a vara verde. Aí, ele falando que tinha arma e não sei o que. Aí, gente, ele começou a mentir. Sabe aquele é a pessoa, eu tenho muito medo dele estar aqui na minha live. Vamos ver se não tem ninguém aqui. Tipo, sei lá, vai, que ele faz um TikTok. Pelo amor de Deus. E aí, ele começou a contar que tinha 11 carros, gente. 11 carros, ele falou que tinha. Falou que tinha 2X1, sei lá que diabo é X1, não sei se era BMX1, porque, porra, 2 BMX1, tinha 2X1, tinha um Jetta, tinha um HB20 turbinado, tinha sei lá mais o que. Gente, o total foi 11 carros que ele falou. Eu fiquei olhando assim e falei, entendi. Aí, ele começou com uns papos. Falou assim, tem cara de ser uma menina muito mente aberta. Falei, sou. Conversa... Como foi que ele falou? Não foi conversa boa. Tem cara de ter uma... Ai, gente, não sei. Tipo, querendo falar que eu falo bem, sabe? Foi basicamente isso. Aí, gente, ele tava com a mão no volante aqui. Deu uma olhadinha assim. E tem cara de que topa tudo. Aí, eu falei, agora acabou pra mim. Aí, eu falei, agora acabou. Eu falei, é... Topo. Tipo, gente... Aí, eu já comecei a mexer no celular pra, tipo, cortar o assunto, sabe? Comecei a mexer no celular. Não, nem me fale, Alexandre. Eles falaram assim, ah, tem dois carros. Até que dá pra relevar, né? E aí, gente, quando ele falou essa parte... Aí, eu já entrei em desespero. Aí, eu comecei a mandar mensagem aqui. O cara tá com os papos estranhos. Ele falou que eu tenho cara de que topa tudo, que não sei o quê. E, gente, eu fiquei em choque. E aí, gente... E o caminho longo. E faltava 38 minutos. E esses 38 minutos parecia que não passava de maneira nenhuma. E aí, eu falei, gente, acabou pra mim. Gente, eu tava rezando pra chegar no local. Rezando. E ele dirigindo devagar. Porque eu acho que ele tava gostando da conversa. E ele, que a conversa demorasse mais. Gente, eu só sei que foi um caos. Pra ir. Quando cheguei. Pra sair. Pra voltar. Gente, tinha todos os sinais pra eu ficar em casa. E eu não quis ficar em casa. Eu quis sair. Teimar comigo. Pelo menos, tive história pra contar. Como que eu ia esquecer dessa história? Eu tô... Porque não vai dar pra mim. Eu não tô muito gelada e suando. Enfim, gente, é isso. A minha história de hoje. Né? Hoje era pra eu ficar em casa. Hoje não era pra eu ter saído. Hoje não foi o meu dia, cara. Gente, hoje não foi o meu dia. Eu preciso desligar. Porque eu tô quase não fazendo xixi na roupa. Eu preciso dormir. Tô suando até a axila aqui. Nossa, gente. Eu sei que... Hoje foi complicado, viu? Gente, eu juro pra vocês. Que não tem coisa pior do que você tá, tipo, um carro dentro com um cara. Não, você tá com um cara dentro do carro. Vocês entenderam, né? Não tem nada pior do que você tá dentro de um carro com um cara e você tá com medo dele. Tipo, mano, você vai falar... Tipo assim, aí qualquer coisa vai acontecer aqui comigo, sabe? Mano, a primeira coisa que eu fiz foi não compartilhar minha localização. Só sei, gente, que foi ruim desde o começo até o final. Exceto a parte do japa que eu comi bastante. Foi muito bom. Nossa, mas vocês não têm noção. Não, gente. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção. Tipo, cara, se ele quisesse fazer qualquer coisa ali comigo... Ele era grandão. Se ele quisesse fazer qualquer coisa ali comigo, eu teria feito. Rópico que ele ia apanhar. Levar uns box na cara, uns dedos no zóio. Mas, gente, tipo, sabe? Eu fiquei colocando o pé assim embaixo do banco, sabe? Pra ver se não tinha nada dentro. Eu falei, vai que, né? Eles sempre colocam no banco do passageiro. Ou embaixo do banco dele mesmo. Gente, eu só sei que eu fiquei nervosa, tão nervosa que eu só queria que a corrida acabasse. Graças a Deus, a corrida acabou e foi tudo bem. Era pra gente estar namorando até hoje. Seu sonho, né, Jenny? Gente, eu só sei que foi... Que foi... E foi porreta, gente. Foi... Ai... Preciso, gente, ir de dormes. Eu tô com muita vontade no banheiro. Quero saber. Quer saber o quê? Não, eu não vou comer nada, não. Tá chovendo, olha o barulho. Gente, ainda vai fazer xixi. Ah, tá. A minha história dela... Foi assim, gente. Eu conheci ela no Tinder, não foi, Jenny? Foi no Tinder que eu conheci ela. Eu conheci você quando? Em 2020? Acho que foi em 2020 que eu conheci ela. Foi em 2019? Foi quando, Jenny? Quando eu te conheci em 2019? 2019. Eu conheci ela, gente. Eu conheci ela no Tinder. Tudo certo, nada errado. Aí, tipo assim, a gente tava marcando de sair e nunca dava certo. Nunca dava certo. Aí, o que que aconteceu? Um amigo meu falou assim, vai ter uma festinha aqui em casa, uma chuva aqui, não sei o que. Aí eu falei pro meu amigo, eu falei, fulano, tô conhecendo uma menina, vou poder levar ela? Claro que você pode, vou estar com a minha mina aqui, não sei o que, fulano vai estar com não sei quem. Falei, fechou. Vamos embora. Levei a princesa comigo. Só que o Kô não sabia que essa menina era barraqueira. Se vocês acham que eu sou barraqueira... Não sou barraqueira. Estressada. Vocês não tem noção dela. Levei ela comigo, né? Tipo, conversa vai, conversa vem. E, tipo, gente, eu gostava muito do amigo do meu pai. Do amigo do meu pai. Do pai do meu amigo. Gostava muito dele, muito. Tipo, mano, um monte de pessoa. Sempre me tratou bem quando eu ia na casa dele. E aí, o pai do meu amigo começou a beber. E quando ele bebe, ele fica chato, ele gosta de atenção. E ele gostava muito de mim, então ele gostava muito de conversar comigo, ficar me abraçando. Aí, ele veio desabafar, né? Porque ele era solteiro. Porque ele tinha terminado com a mãe do meu amigo. E aí, ele conversando comigo, eu desabafar. Ele me abraçou. Na hora que ele me abraçou, essa menina aqui levantou que nem o cão. Você tá de tiração? Fica abraçando a menina dos outros, meu? Que não sei o quê. E, gente, eu fiquei sem reação. Tipo, assim, não tava. Jane, ele sempre foi assim comigo. Ele não tava dando em cima de mim. Acredite, ele não tava dando em cima de mim. Você tá de brincadeira, meu? Dando em cima da mulher dos outros, que não sei o quê. E aí, gente, começou a falar, não é gíria. Eu fiquei assim, ó. Gente, eu nem falava gíria. Eu nem conhecia gíria direito. E ela começou a falar, gente. Ela saiu um humano dentro dela. E eu fiquei assim, ó. Aí, eu falei assim, calma que não sei o quê. Ela, calma o quê, meu? Eu que não sei o quê. E surtou, gente. Surtou. E aí, o pai do meu amigo ficou todo nervoso. Tentando conversar. Começou a chorar, mano. Deu muita dó dele. E eu, tipo assim, mano, calma. Eu falei, calma que não sei o quê. E aí, meu amigo já se estressou. Aí, meu outro amigo já se estressou. Aí, a namorada do meu amigo ficou, tipo, sem reação nenhuma. Ela é pior que eu, Su. Você não tem noção. Tipo, pior. E aí, ela ficou, tipo, muito puta. Aí, eu não lembro o que eu, o pai do meu amigo, tinha falado. Que ela falou assim, eu vou embora. Aí, eu falei, puta que pariu. Aí, eu acho que um pai dele expulsou você de lá. Não foi, Jane? Eu não lembro. Ele te expulsou de lá? É, eu não lembro se ele tinha te expulsado de lá. Não, parecia o capeta essa menina. Não, eu quis ir embora. Não sei, gente. Ela se empurteceu. É que eu vou embora, que não sei o quê. E eu pedindo pra ela ficar. Ela não vai ficar, eu não vou ficar, que não sei o quê. Eu vou embora. Esse cara tá de tiração, meu. Como ele fica com você, tá em cima de você? Aí, gente, ela começou a falar um monte. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Gente, que vergonha. E aí, ela chamou o diabo do Uber dela. Aí, desce eu, um amigo meu e meu outro amigo. Nós três pra tentar conversar com ela. E ela não querendo conversar e que não sei o quê. Porque, mano, o que me matou foi quando ela olhou pra cara dos dois meninos e falou assim. Vocês não sabem o que vocês estão mexendo, não, mano. É que é Raul. Gente, eu juro por Deus que parece ser mentira. Mas quando ela falou isso, eu olhei pra cara do Kaique. Eu olhei pra cara do Igor. Eu falei, mano, mentira que ela falou isso. Gente, eu fiquei sem reação. Aí, o Igor, que era um amigo meu. Gente, aí o Igor, que era um amigo meu, falou. Que Raul, o quê, louca? Você tá de tiração. Você tá na quebrada aqui, não sei o quê. Mano, eu juro por Deus. Que ela falou, você tá de tiração, não sei o que você tá mexendo, que é Raul. E, gente, naquela época, eu não sabia o que era Raul. O filme Gideop é Raul. Tipo, que porra é Raul? Aí, depois, o Igor e o Kaique explicou pra mim. Gente, eu juro por Deus. Foi muito engraçado. E, tipo assim, gente.